Nossa, eu acho que tenho alguns sim, mas a maioria ou quase, para não falar todos assim, conhecem o meu vínculo com o game, então é que é muito difícil eu conversar, ter alguns amigos fora do game que não joguem, porque eu sempre tive amigos mais que jogam mesmo e são próximos do game, ou que conhecem, sabem quem eu sou, que eu jogo LOL, então, eu não consigo responder, é que é uma boa pergunta, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito, é que tudo meu, na minha vida toda, foi meio que ligada à game em si, então acho que, não sei se tem, acho que só família mesmo, alguns que não conhecem, até uma prima minha, quando eu apareci na TV, ela, nossa prima, você está aqui, não sei o que lá, ela postou no Facebook dela, e alguns amigos dela foram falar com ela também, então, mas eu acho que é mais família que não conhece muito, mas amigos é, acho que nenhum, não, não tenho contato assim. Um amigo meu, que estudou comigo no ensino médio, a gente mal se falava assim, a gente era bem amigo assim, na sétima, oitava série, e no primeiro ano assim, ele sempre subiu assim do mundo, então, aí ele veio falar comigo, ah cara, eu vi você e tal lugar, tal lugar, a mãe dele veio falar comigo também, ah, lembro que você vinha aqui, você ficava conversando direto, então, foi bem bacana, até a mãe dele me reconheceu, então, eu achei bem bacana, eu fiquei, fiquei bem feliz. No começo foi bem difícil, é que a primeira vez eu ainda estava banido, então, eu fui para a NTZ mais para ser coach mesmo, então, nossa, foi um começo bem, foi um começo bem difícil, porque eu tinha acabado de começar a fazer a faculdade, eu estava, sei lá, no primeiro mês ainda, e eu falei, pai, está tendo a chance aqui, eu vou, velho, e tipo, ele falou, velho, você não vai, eu falei, eu vou sim. Então, no começo assim, foi bem difícil para o meu pai aceitar, porque ele não sabia o certo, eu também, porque eu era muito jovem, eu acho que eu não soube explicar direito, então, eu falei, velho, eu vou para São Paulo, e é isso aí, eu estou indo, e falou, então, a minha mãe, ela ficou muito receosa, mas ela falou, ah, acho que... Ela não falou isso, mas eu senti, ah, você pode ir, mas volte logo para estudar, tipo, não pense que essa vida pode durar para sempre, Eu acho que hoje em dia ela mudou esse pensamento, mas de início, assim, foi meio que um choque para eles, quem mais me apoiou, assim, foi meu irmão, assim, eles sempre falaram, vai, vai, pode ir, eu seguro as pontas por aqui, então, quem apoiou bastante foi mais meu irmão, mas hoje em dia, a minha mãe, ela, minha mãe pergunta dos jogos, se está acontecendo, os jogos, como é que está a tabela, e já o meu pai, ele assiste todo final de semana, todo final de semana, meu pai assiste o CBLOL, ele sempre manda uma mensagem depois do jogo, ele está sempre acompanhando, sempre perguntando se vai ser final em algum lugar, se eu for para a final, ele falou, ah, se eu for para a final, eu vou, então, quero ir logo para a final, quero poder fazer uma final. A primeira coisa que eu almejo é o título do CBLOL, acho que é o mais importante para mim, acho que ser o melhor da minha posição é algo importante, mas, eu não necessariamente tenho que ser o melhor da posição, eu tenho que ser o melhor do que o meu time precisa, então, eu tenho que fazer o possível para o meu time rodar melhor, é o mais importante para mim no momento, então, acho que a primeira coisa é o título do CBLOL, e mais para frente, depois, eu prefiro dar um passo de cada vez, pensar, nossa, eu quero ganhar o Mundial, não sei o que, vai falar assim, todo mundo quer, sabe? Mas, eu acho que você tem que dar um passo de cada vez, e você ir com calma nos objetivos. Acho que, num momento, assim, eu não tenho uma grande vontade de organizar o sonho, eu acho que eu estou mais concentrado totalmente no meu lado profissional, eu acho que eu até abdiquei de mão de muita coisa para ter mais tempo para o lado profissional, para poder conquistar esse objetivo, acho que nada vai ser conquistado sem sacrifício, sacrifício, alguma coisa do tipo, então, meu lado do pessoal está sendo deixado um pouco de lado nesse momento. Acho que, provavelmente, eu continuaria no meio, eu acho que nada me impediria de também cursar uma faculdade, e ao mesmo tempo, sei lá, viver de strings, então, acho que eu gostaria de ter uma vida mais normal, assim, porque acho que não é muito fácil para mim ter a vida que eu tenho hoje, que é uma vida bem corrida, é matar um leão por dia, então, às vezes, eu acho que, provavelmente, eu vou querer um pouquinho de paz depois que acabar, então, mas, não sei se eu consigo só sair do meio eletrônico, eu acho que tem muito para crescer ainda, eu também vejo uma grande possibilidade de mercado, então, para o momento, eu consigo balançar as duas coisas, mas, não, só na hora, eu vou poder dizer se eu vou querer sair ou se eu vou querer continuar. Eu acompanho, assim, bem superficialmente o CS, é o mais pessoal da Gaming House, então, eles que me mantém mais por cima das informações, eu gosto bastante de acompanhar Evil, que tem fighting games, tem final de fighting games, então, eu acompanho bastante, eu gosto muito de ver Marvel's Capcom, quando tinha, Smash Brothers, eu gostava também muito de ver Street Fighter, acho que são jogos, assim, que eu gosto bastante, apesar de eu não ser muito bom nesse tipo de jogos, eu acho legal, eu acho que tem muita tensão envolvida, tem muito playstyle dos jogadores, é uma coisa muito diversificada e muito única, então, são as que eu mais gosto de acompanhar. Geralmente, quando eu estou no meu tempo livre, ou eu fico em casa jogando solo kill, mas, desses mil meses, um mês e meio para cá, eu comecei, sei lá, eu estou indo no Ibirapuera, porque eu vou lá para jogar Pokémon Go, eu fico lá, vou sentadão, fico tranquilo, é legal, tem natureza, e tem outras pessoas, e você tem contato com pessoas diferentes, porque toda vez que eu vou lá, é muito raro alguém me reconhecer também, então, eu fico mais de boa, eu consigo ser mais Matheus, do que estar sempre alerta como professor, então, acho que eu consigo ficar muito em paz lá, e consigo, não que seja ruim alguém me reconhecer, alguma coisa assim, mas, eu fico mais, você fica mais, mais sereno, eu volto mais tranquilo para casa, eu volto mais feliz, porque você fica andando de lado para o outro, você fica com natureza, eu acho que é algo que eu sinto muita falta, lá de Cuiabá, que tinha bastante parque, tinha bastante, bastante verde, e aqui em São Paulo tem, mas, não é todo dia que eu posso simplesmente ver isso. Eu gostaria muito mais, de ter mais tempo para fazer strings, eu acho que é algo que é bacana, que eu consigo ter bastante contato com o meu público, então, você fala diretamente com quem gosta de você, então, acho que strings, assim, sem dúvida, seria o meu próximo foco, não digo nem para ganhar dinheiro, mas eu gosto de ter esse contato com o público, eu sempre gostei, então, acho que eu estaria unindo útil ao agradável. Vou começar pela E-Zone, assim, que eu era em 2013, antes de tomar o Ban, então, era o time que a gente tinha muito potencial, o time era eu, o Sarx, o Young, o Tokers, o Pioli, então, todo mundo já ouviu falar desses jogadores, só o Pioli que está mais sumido, assim, que ele foi seguir a vida dele, fazendo medicina, e os outros, todo mundo são jogadores ativos, o Sarx não no circuito, e todo mundo resta no CBLOL, então, foi lá que meio que começou a minha carreira, e na hora que ia dar, que eu sentia que podia, alavancar, eu tomei o Ban, então, deu uma freada na minha carreira, e com isso, eu fiquei parado, aí, virei coach da NTZ, e no comecinho de 2015, eu voltei para a minha cidade, para poder, me dedicar a voltar a jogar, então, com isso, eu voltei a jogar, treinando o circuito desafiante, e aí, na época, a gente era da Cade Warriors, e aí, virou G3X, a gente subiu para o CBLOL, e depois disso, a gente pegou o terceiro lugar, foi uma coisa bem corriqueira mesmo, foi tudo muito rápido, isso já foi em 2015, aí, depois da G3X, do split que a gente teve em terceiro, eu acabei sendo quicado, mas, eu já esperava, então, não é algo muito surpreendente para mim, eu também não estava, acho que não estava muito feliz, porque as coisas estavam na época, acho que eu era muito, muito criança, ainda para entender muita coisa, então, com isso, com essa experiência, eu acho que eu pude amadurecer bastante, para, para ir para JUB, para 2016, que virou Operation Kino, e disso a gente, a gente conseguiu, aconteceu tanta coisa, nesse ano de 2016, a gente pegou o terceiro lugar, aí no outro split, a gente foi para Relegation, aconteceu tanta coisa, e do Relegation, a gente ganhar, qualificar, e a gente ter que jogar, a Challenger, a gente dar dois passos para trás, para dar, dar um passo para trás, para dar um para frente, dar dois passos para trás, não, um passo para trás, para dar outro para frente, e, com isso, a gente, chegar na Pro Game, ficou desafiante, ainda com muita dificuldade, eu acho que, Pro Game, a palavra do time, pode se definir dificuldade, porque a gente está sempre passando sufoco, a tabela do CBLO está um sufoco, a gente perdeu, perdeu no dia da semifinal, contra o T-Show, então, tudo muito rápido, muito apressado, todo esse sentimento de pressa, de você tem que melhorar, de pressão, a pressão é, acho que é a coisa mais constante, da nossa carreira, é a pressão, que é, se você não aguenta, você simplesmente desiste, porque a pressão é, é sua, é externa, tem sua família, tem os fãs, tem a organização cobrando, tem você mesmo se cobrando, então, é algo muito, muito difícil, então, mas eu fiquei feliz com, com essa evolução toda, minha de dois anos para cá, eu acho que eu pude amadurecer bastante, acho que se, se eu não tivesse amadurecido isso tanto, eu acho que, como jogador, eu não, não, não poderia estar, eu não poderia estar, indo tão longe, se eu não tivesse passado por isso tudo. No começo, sim, quando era da G3X, eu não sabia, ao certo, assim, eu acho que era mais, porque eu tinha, sei lá, eu só queria liberar energia, porque eu acho que eu tremia muito, durante os jogos, eu ficava bem nervoso, assim, eu era inexperiente, eu era meio crianção ainda, então, acho que foi a maneira, que eu encontrei, isso a vazar, e, pegou todo mundo um pouco, de surpresa, porque acho que não era muita gente, que fazia isso, não, sei lá, um cara jovem, assim, chegar e, sei lá, chegar e, meter o louco mesmo, e fazer, do jeito que eu fazia, acho que hoje em dia, eu já aprendi a controlar isso, eu acho que é mais, extravasar mesmo, mas no começo, era mais, porque eu tinha, eu tinha medo, assim, a minha personalidade, eu acho que ela é um pouco, explosiva, assim, eu acho que, o legal é porque, quando eu comecei a jogar LOL, eu queria ter uma personalidade mais forte, eu queria ser um cara mais, sei lá, ser mais concentrado, eu queria, eu queria, não ter as partes negativas, que o Matheus tem, então, meio que o professor, está sendo uma coisa, aprimorada, minha, tipo, é uma coisa que eu sempre quis ser, tipo, sempre está muito focado, sempre ser um cara que puxa, ser o cara que está, está tentando o máximo, então, eu acho que é, por isso. é auditada, aqui se faz, aqui se paga, então, a série contra a PEN, você viu o que aconteceu, o pessoal gritou, teve que receber de volta, então, é a mesma coisa, a volta na mesma moeda, é simples assim, eu não fico puto, nem nada, só, só que, quando o cara alopra, ele vai ter certeza, que eu vou alopar em dobro. É que eu acho que as pessoas confundem os meus gritos com toxicidade, e, na maioria das vezes, a maioria das pessoas não tem ideia do que elas estão falando, ou do que, ou, tentam se colocar na minha pele, de como é, estar jogando, e ter que sentir tudo isso, e ter as experiências que eu, que eu já tive. Acho que foi mais um desabafo, do que, sei lá, tentar justificar alguma coisa, porque eu estava realmente ficando cansado de ver tanta coisa, ah, o cara grita por causa disso, ah, não sei o que lá, e, na hora, eu tinha me sentido muito mal, porque, que estavam julgando coisas que não, que não eram reais, tipo, ah, o professor grita, quem precisa de motivos para gritar sou eu, sabe, mas você não pode simplesmente afirmar uma coisa que você não sabe, então, foi mais para explicar isso, porque fica muito mais fácil, se eu, se eu falar direto, diretamente com o público num vídeo bem pessoal, que foi muito diferente do que, do que eu fiz, então, eu já cheguei, tipo, num tom mais sério, então, até falei um pouco mais devagar, então, acho que, mas deu certo, porque eu consegui atingir o meu público, e consegui explicar o que eu sentia, e a maioria da galera apoiou bastante, tanto que depois do vídeo, ah, os meus fãs, o pessoal que me acompanha, ficou muito mais parceiro meu, ficou muito mais próximo, sempre tentando entender o que passa, então, eu fiquei muito feliz que eu fiz o vídeo, eu acho que, pôde me amadurecer bastante. De proximidade assim, é mais eu e o Lusca mesmo, a gente é muito parceiro em jogo, assim, a gente, a gente pode falar uma coisa para o outro sem, sem ter muito remorso, então, a gente conversa bastante, a gente tenta, a gente tenta ser bem, ser bem amigo, profissional ao mesmo tempo, então, a gente sempre está rindo muito, a gente sempre está se divertindo, eu acho que com ele que é a relação mais próxima, não que eu tenha relação ruim com os outros jogadores, eu acho que eu tenho uma relação muito boa com todo mundo, mas eu e o Lusca é mais próximo porque a gente sempre está, sempre está zoando, sempre está brincando, sempre está fazendo alguma coisa, então, é sempre muito divertido com o pessoal. Acho que o mais difícil é o Mikão e o Joxer, porque eles sabem o que é jogar bot lane em si, então, eles têm um conceito na cabeça deles de que todo jogo, ah, esse jogo aqui eu quero jogar para tradar porque a prioridade do jungle vai ser nesse side, eu vou fazer isso, isso, isso aqui, eles têm muito na cabeça deles o que eles querem fazer para o jogo, então, o que eles querem para o jogo eles vão ser fiéis na lane phase, então, se eles não quiserem comprar troca, não vão comprar troca e vai ser isso por isso, por isso aí, acabou. Então, eles são muito fiéis às condições de vitória, tanto na lane quanto no jogo, e aí, não são todos os botlaners que conseguem seguir isso de maneira fiel, na real, eu acho que eles são únicos que conseguem cumprir muito bem isso daí, de seguir condição de vitória, de sempre estar junto com o time, então, é por isso que eu acho que eles são uma botlane bem difícil de jogar contra. Acho que no TZ é porque eles fazem muita coisa diferente e eles têm uma shampoo muito vasta, então, eles sempre estão tentando coisa nova e é muito difícil ler o que o NTZ faz, assim, em treino. Acho que o Revolta, acho que apesar de ele não estar nos holofotes, estar no Spotlight no momento, acho que ainda o Revolta, eu acho que ele pode trazer muita coisa para a equipe, e eu vejo que ele é um ótimo Shot Caller, então, eu admiro ele muito por causa dele ter características tão únicas e de conseguir transmitir isso para a equipe. Acho que com o amadurecimento da mentalidade dos jogadores e com treino e talvez mais investimento para bootcamps ou mais equipes brasileiras irem junto para bootcamps, eu acho que tem tudo para ser positivo. Com certeza, porque a gente não tem tanta experiência de stage quanto os outros jogadores, então, eu não gosto tanto o formato de melhor de dois, o que eu acho que poderia ser pelo menos, talvez, um formato melhor de dois ida e volta, ficaria melhor, mas eu acho que o formato de MD2 é muito punitivo se você erra numa série se você perder o jogo, você tem um ponto só ou zero e MD3 é meio que matar ou morrer, sabe? Então, eu acho que um formato de ida e volta de MD3 é o melhor, mas também dá para entender por que MD2, porque é mais fácil na transmissão de prever como é que vai acabar, horários, etc, então, dá para entender os lados da transmissão, mas a minha opinião seria o ideal, seria um formato de MD3 e de volta, ou pelo menos de MD2 e de volta. Acho que ele não daria, falaria para o João comer menos arroz e feijão, porque ele é um maníaco do tal vez e feijão, tipo, arroz com feijão com tudo, então, faria ele comer menos arroz e feijão. Acho que tentaria ser uma pessoa mais decisiva e, na real, tomar decisões de maneira mais rápida e, ser menos receoso em algumas jogadas. Acho que é o importante para um bom suporte. Às vezes, você vê uma janela muito curta e você perdeu uma oportunidade perfeita de ganhar o jogo sozinho, então, acho que seria isso. então, é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado da entrevista, eu gostei bastante, eu queria agradecer todo mundo que me apoia bastante, apoia o Progame, que continue torcendo por nós, que nós vamos dar o nosso máximo para continuar trazendo resultados positivos. é nóis. É nóis. tchau, tchau, tchau.